CAPÍTULO III DOS PROCURADORES Artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Artigo 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de quinze, quinze, dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Artigo 105. A procuração geral para o fórum, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na ordem dos advogados do Brasil e endereço completo. § 3º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na ordem dos advogados do Brasil e endereço completo. § 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Artigo 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado. § 1º Declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na ordem dos advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações. Inciso 2º Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. § 1º Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1º, o juiz ordenará que se supra a omissão, no prazo de 5, 5, dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. § 2º Se o advogado infringir o previsto no inciso 2º, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Artigo 107. O advogado tem direito a Inciso 1º Examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Inciso 2º Requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo prazo de 5, 5, dias. Inciso 3º Retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei. § 1º Ao receber os autos, o advogado assinará a carga em livro ou documento próprio. § 2º Sendo prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos. § 3º Na hipótese do § 2º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias, pelo prazo de 2, 2, a 6, 6 horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo. § 4º O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o § 3º se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. § 5º O disposto no inciso 1º do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos eletrônicos. Incluído pela Lei nº 13.793, de 2019. CAPÍTULO IV DA SUCESSÃO DAS PARTS E DOS PROCURADORES Art. 108. No curso do processo, somente ele cita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1º Adquirente ou sessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo alienante ou sedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2º Adquirente ou sessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou sedente. § 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou sessionário. Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, § 1º e 2º. Art. 111. A parte que revogar o mandato otorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de quinze, quinze, dias, observar-se-á o disposto no art. 76. Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1º Durante os dez, dez, dias seguintes, o advogado continuará a representar o advogado o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. TÍTULO II DULITIS CONSÓRCIO Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando Inciso I Inciso I Entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente a lirde. Inciso II Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Inciso III Ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto a um número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2º O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Artigo 114 O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Artigo 115 A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será Inciso I Nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Inciso II Ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único Artigo 117 Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Artigo 118 Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos.